e é bastante tempo E aí E aí E aí e eu fico viciado quando no primeiro dia que eu vi o jogo tá assistindo gameplay de um um cara que eu gostava que eu gosto né a pessoa não grava mais mas a hora que eu vi o jogo já me apaixonei eu não entendi nada do jogo mas eu me apaixonei fazendo as perguntas corretas eu tô viciado quando? no exato momento eu sei o dia que eu conheci o jogo eu não me engano foi dia 16 de janeiro de 2016 por quê? como é que eu sei? porque o cara postou o vídeo nesse dia mas eu não tenho certeza que era dia 16 mas foi no começo do mês de janeiro fazendo as perguntas eu já tinha jogado antes mas só comecei a jogar esse ano ah você já conhecia o jogo boa noite quem tá indo embora? vou dormir galera boa noite galera boa noite Vitor, Dabi tamo junto foi marcante mesmo sim nossa quando eu vi ele tava jogando o jogo pequeno gigante ainda o Vitor se você quiser assistir essa live em pedacinhos depois chegou no canal tá aí vou postar tudo lá sem quartos também jogava com meus amigos vou até olhar o Wana aqui mas só você mesmo depois que era muito caótico ainda é jogar com eles daí eu ficava perdido e entediado e entendia nada não sei o que eu entendi entediado não entendia nada ok quem tá ganhando essa luta meu marmo tá morrendo aquele coelho esse marmo aqui não tá muito bom eu achei que seria uma coisa boa mas o coelho leva todo o dano mata o meu amigo e vai dormir e volta revigorado depois bem que alguém morreu aqui como é que pode uma coisa dessas aí eu sou em fui só engatar o mesmo jogo quando comecei a ver gameplay e conheci o canal do que fofinha essas caras né olha só que coisinha bonitinha né olha só S2 amiga S2 amiga amiga Scarlet alguma coisa aqui tem algum site que mostre todos os adubos? não mas eu posso mostrar pra você aqui você tira uma print a não ser que você queira ver as informações né daí aí não tem como quero receitas isso aqui é receitas? como assim receitas? tem o don't start wiki né lá tem todas as informações agora se você quer dicas de combinações de legumes gigantes eu posso indicar um canal pra você vídeos curtinhos prospeito nine conheci o jogo faz um tempo aí eu ganhei ele em um sorteio comecei a jogar vici com certeza tá ganhando um sorteio sorteio de quem você ganhou? hum onde é que é machadinho? onde é que é machadinho? teus troll o único fertilizante que se faz é o composto a fórmula e o potinho é do remode é do potinho você tem que fazer também né brócolis também ganhei de presente de um amigo ganhei de presente de um amigo no jogo lux ou luiz troll acho que é luiz troll né obrigado pelo fólo luiz troll seja bem vindo aqui a live do bruno system seus amiguinhos primeiro eu comprei o pacote né don't starve todas as DLCs aí aí depois de um ano eu conheci don't starve together em 2010 em 2010 eu não penso as coisas eu só falo em 2017 um ano depois tinha um inscrito que falou assim oh vamos jogar junto aí aí vamos vamos mas como é que funciona você tem um together o que é isso aí together é a versão online já com mais pessoas tem que comprar ah entendi aí sim que eu fui atrás até então nem sabia já fazia vídeo não sabia que existia acho que esse disco que eu peguei tá arriscado viu mais ou menos quantas árvores tem que cortar para invocar o guard ixi aí é meio aleatório se você tiver de wood a chance é bem grande gente essa música não tá indo não pulando meu cérebro aqui foi sorteio da live do amigo da minha amiga ah da sua amiga eu achei que era um dos pessoal que faz que faz live aqui acabei de vir a data aqui mas como eu ganhei o youtube da chave de um amigo eu não tenho certeza comecei a jogar o dia que comecei a jogar DS mas eu comecei a jogar no single player depois da data daqui dezembro caraca dezembro de 2014 é tempo hein sete anos quase muito tempo hein ah coloquei errado mas como tem uma tábua sobrando quais mod está usando exclamação mod amigo tem uns que eu não tô usando nessa série eu uso na live essas aí mas nessa série aqui eu não tô usando de reviver na fogueira eu acho que só ele que eu não tô usando o resto eu tô usando tudo eu acho boa me pergunto se eu tivesse ganhado o jogo eu teria conhecido você esses teus vídeos no qual gosto no qual gosto muito só se você tivesse alguma dúvida nessa aí eu ia pesquisar no youtube mas porque você usa o player mais na série é verdade pequeno man eu sempre pegou essa aí eu não tô usando essa aí eu não tô usando vi boa noite só de boa só de boa vi como é que estão as coisas aí tem flint em três bolsos aí você me pegou agora amigo martelo é tão chato ficar na mão última parada plantar aquelas aranhas ali e pegar e pegar teia você tem 100% das skins ô louco velho não sou rico não sou milionário não eu tenho skins que eu costurei e que eu ganhei do pessoal pássaro tem quanto tempo de vida 11 fechou vida 4 dias 14 na hora de ir embora eu planto sempre tô lembrando do Hank desesperado porque eu tava andando na base com o martelo na mão dentro da base verdade acho que eu ouvi isso machadinha ele não é muito bom mas gasta muito rápido falei dentro da base duas vezes é o sono chegando e o sono tá maior porque eu nem reparei que você falou base duas vezes eu tô lembrando do Hank desesperado porque eu tava andando na base com o martelo na mão dentro da base é sentido fez eu tô com sono também por isso que eu só vou fazer uma linha de costura e vou encerrar aqui churro de novo churro de novo já já hashtag partiu segunda jantar né Bruno segunda janta o pior que é verdade eu comi uma sopinga minha vó fez aí daqui a pouco eu vou jantar de verdade é pior que você tem razão é engraçado minha vó minha vó ela faz sopa e não coloca carne né para eu comer só que toda vez eu pergunto e eu vou até em carne sopa lógico que não menino eu não come e que eu vou e quem que eu não vi hoje também foi o trofone né trofone você que tá vendo esse vídeo no futuro por que que você não veio hoje trofone eu vou ter que adivinhar o dia que eu fiz sim ela é uma fofa é que ela é uma fofa na atitude né porque ela fala assim eu acho que não menino eu não come carne que que eu ia colocar e pessoas que são fofos só na nas atitudes né mas para falar eu estou morrendo de sede toma essa água aqui que eu trouxe de longe para você logo vai 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 toma toma eu vou fazer comida estariana para você de boa se deu na linda alva mesmo achando estranho super me apoiou e hoje ela faz mas antes ela ficava com o pé atrás ela falou para mim assim e a está com frescura agora deixa quando você voltar comer carne aí você vai ver se você fez cura vai parar e vai falar isso aí foi cinco anos atrás né mas sim quando a velha e é bom e bom e eu fiquei bravo na hora e aí eu preciso bater e é e saber Depois eu vou atrás de outro Meu chapéuzinho tá com 3%, minha bota tá com 15 Deixa pra lá Aqui já parou de comer carne Porque Aqui só parou de comer carne Porque a carne tá cara Tá todo mundo vegetariano Por necessidade Se falasse que eu ia ficar chateado também Se ela falasse eu ia ficar chateado também Sim, é que é meu ó Depois ela não fala mais Ela entendeu Também uma coisa que ajudou muito Sabe que foi Programas né Aí tem esses programas que o pessoal fala sempre Vegetarianismo Essas coisas Porque a primeira coisa que eles falam É mas você vai ter saúde Quem come tem saúde Nunca você vai estrear Não amigo, nunca diga nunca Assim você não tem intenção nenhuma né Agora nunca nunca Chapéuzinho E Boina Bota o meu chapéu Ah, isso aqui dá um alívio Quando você recupera seus itens estragando Vou pensar que tem gente Que não sabe que isso aqui dá pra recuperar E acho fofo Que voinha A via receita vegana A TV e depois me fala Sim, minha avó também é sim Cavalo, eu sei que você não é vegano Mas olha essa receita aqui Bom O que tem pra hoje Tem pra hoje Vamos encerrar aqui Porque eu tô cansado E depois a gente continua mais um pouco Jogando esse jogo maravilhoso E quem quiser Tem A live lá no segundo canal Essa live aqui tá Eu vou encerrar o episódio Mas eu vou ler os comentários Que eu vi que eu perdi bastante gente Aí eu já leio já Como foi seu processo De se tornar vegetariano Bom, esse aí eu vou falar Pra ficar gravado aqui Pequeno Monkey Eu nunca cheguei Engraçado isso Porque eu não me lembro muito bem Assim Eu nunca fui muito comer carne Eu nunca dei muita atenção pra carne Uma coisa que eu amava e amo É arroz e feijão Sempre amei Batata e tomate Eu sempre amei isso Então eu nunca fiz questão Tipo assim Às vezes Casa Nossa casa Às vezes não tinha muita mistura Vai ficar alguém sem Ah beleza Eu como sem Ou não tinha Ou tinha que preparar Não, beleza Eu como sem carne Sem problema não Aí eu não sei se eu vi Eu acho que eu devo ter visto Algum documentário Alguma coisa Nem documentário Algum vídeo Alguém falando sobre isso Aí Isso meio que despertou Porque Tem gente que não conhece Vegetarismo E desperta E Eu nunca levei Eu sei que existia Vegetarianos Mas eu Pensava assim Por que ele não comer carne Não entendo Pra que Ele vai comer o que É isso que eu pensava Não faz sentido Ele não comer carne Mas é que você não tinha Entendido Você não sabia O que estava acontecendo Eu era assim Eu só vivia O que tinha na panela Eu comia Aí eu decidi Aí eu vi Alguma coisa Que me fez despertar Nossa Verdade né Tem esse lado aí Que eu nunca reparei Que eu nunca tinha Pensado Essa crueldade Essas coisas Essas coisas caóticas Aí que acontece Aí Eu parei de comer Vou me tornar vegetariana Aí Eu fiquei duas semanas Sem comer Cheguei em casa Mãe de fome E tinha só Batata com carne moída Eu falei Eu vou comer Porque eu tô mãe de fome Mas vai ser a última vez Aí comi E depois não comi mais Já me enganaram Mas isso aí Não fui eu que Que quis né O engano das pessoas Mas vocês aí Que Que tem intenção É só buscar informação Porque Se ocorrer uma máquina Tipo uma máquina Você tem que cuidar Senão você fica doente Tem que ter os alimentos Tem que ter as proteínas Tem que ter as vitaminas Tem que ter tudo História que te enganasse É complicado Bom Mas eu vou encerrar aqui O nosso videozinho Muito obrigado A todo mundo que participou Tamo junto E se você Quer Vai atrás Se você não quer Se tornar vegetariano Vai atrás mesmo assim Só pra você entender Como é que funciona Pra Pra entender O outro lado da pessoa Esse é o lado bom da vida Tente entender O seu próximo Porque ele Fez essa escolha Por que Por que Que ele pensa assim Tenta entender Mas vou ficando aqui Por aqui Até a próxima pessoal E falou Um Tchau.